E o Diniz que não gostou da pergunta e deu uma jantada no repórter na coletiva de imprensa do Fluminense depois de vencer o Cruzeiro. Só dando um contexto aqui, a defesa do Fluminense foi muito mal com erros individuais contra o Vasco e tomou uma goleada no último final de semana, mas a defesa se recuperou e não levou gols e venceu por 1x0 o Cruzeiro nessa rodada agora do Campeonato Brasileiro. Só que, mesmo não levando gols, o repórter perguntou sobre um problema defensivo ali no Fluminense e o Diniz não gostou. Olha só. O Fluminense esteve um pouco frágil defensivamente hoje, depois de tomar também 4 gols do Vasco. Obrigado. Se você puder responder, beleza, se não, tudo bem? O time não teve frágil. Primeiramente, bom dia. O time não teve frágil defensivamente. O Cruzeiro não criou quase nada. Não sei por que você fez essa pergunta. Sinceramente, sempre faz uma pergunta. Porque você acha que tem alguma coisa contra você. Sempre faz perguntas desse tipo. É. É, mas o que tem a ver com hoje? O Cruzeiro tem de chance também. É, quantas chances o Cruzeiro teve? Se o Cruzeiro quer que ninguém... Se o Cruzeiro é um time, ninguém, eles ganharam de 3 o Santos na Vila. Se o Cruzeiro não tem nenhuma chance, só ia ser bom defensivamente se não tivesse nenhuma chance de gol na sua cabeça. Tá bom, respondi a tua pergunta. Não teve... O time não foi mal deficiente, muito pelo contrário. Foi uma conta da defesa e de todo mundo defender que a gente conseguiu ganhar de 1x0. Pois é, e te falar, mesmo fazendo parte da imprensa, dessa vez eu tô um pouco do lado do Dini. Eu acho que você perguntar de problemas defensivos numa defesa que acabou de vencer por 1x0, num placar que você não levou gol, eu acho que não faz muito sentido. Faria na partida contra o Vasco. Mas, já que passou, você perdeu o tempo da pergunta. E no jornalismo, o tempo é tudo, né? Mas, enfim, o que você achou? Deixa aqui nos comentários e já nos segue aí, eu faço vídeos sobre futebol todos os dias. E é aqui mesmo nesse perfil.